Olá, meu nome é Horácio Xavier Franco Neto, eu sou defensor público e vamos falar hoje um pouco sobre superendividamento. Ouço muito falar em superendividamento, o que é isso? O superendividamento é um fenômeno mundial que acomete diversos consumidores. O superendividamento, na verdade, nada mais é do que a impossibilidade que os consumidores têm de pagar as suas dívidas. Então a gente tem hoje uma facilidade muito grande de acesso ao crédito, e isso faz com que as pessoas, por um desarranjo no orçamento familiar, na organização, por acidentes da vida, levem e deixem de pagar essas contas, gerando uma bola de neve, onde eles não conseguem mais pagar sozinhos as suas dívidas. Como alguém pode chegar a uma situação dessas? O superendividamento, ele pode ocorrer de duas formas. Nós chamamos de superendividamento ativo, aquela situação onde o sujeito voluntariamente, ele se coloca numa situação de endividamento exagerado. Então muitas vezes, por falta de organização, de planejamento financeiro, ele contrai diversas dívidas que acabam comprometendo o seu orçamento familiar, e aí ele não consegue mais pagá-las. Isso de boa fé. Existe também aquela pessoa que sofre um acidente da vida, uma gravidez, um divórcio, a perda do emprego, situações que levam ela a uma mudança abrupta, muito rude no seu orçamento familiar, gerando o endividamento e um crescimento das taxas de juros, das multas de inadimplência, e evitando que ela consiga sozinha se recuperar. O que deve fazer se isso acontecer? Ocorrendo essa situação, o consumidor lhe deve procurar uma orientação jurídica. Nessa situação, ele pode procurar os serviços da Defensoria Pública, bem como poderá procurar o serviço fornecido pelo PROCON, que tem uma parceria com a Defensoria Pública para atender pessoas nessas situações de superendividamento. É o chamado Programa de Apoio ao Superendividado. Nessas situações, é possível que a gente tente verificar se existe alguma ilegalidade na cobrança dessa dívida, o que demandaria o ajuizamento de alguma ação, ou então uma tentativa de negociação coletiva com todos os seus credores. Melhor ainda, como evitar que isso aconteça? Para evitar que isso aconteça e que você se superendivide, a gente traz aqui algumas dicas para você. Ao assinar um contrato, leia tudo com atenção. Se não entender, peça ajuda a alguém de confiança. Não gaste mais do que você ganha. Não assuma dívidas de parentes, amigos ou vizinhos. Não faça dívidas por impulso. Desconfie de crédito fácil oferecido nas ruas ou em ligações de desconhecidos. Exige informações detalhadas sobre taxas de juros. Compare os juros com os concorrentes. Evite usar o cheque especial, ultrapassar o limite do cartão de crédito ou parcelar seu valor, porque os juros são muito altos. Antes de adquirir um produto parcelado, some o valor das parcelas com o restante das contas de seu orçamento, para verificar se tem como pagar tudo. O PROCON também traz importantes dicas para os consumidores nessa situação. Não se iluda sobre sua real situação financeira, somando ao seu salário os limites do cartão de crédito, cheque especial, etc. Nunca contraia dívidas contando com ganhos futuros, ainda não confirmados. Evite parcelar ou financiar sempre que puder esperar para comprar à vista. Cultive o hábito de poupar, dessa forma será possível comprar à vista e evitar o pagamento de juros. Priorize as despesas básicas em seu orçamento, reservando parte de seu salário para emergências. Não faça empréstimos para quitar as dívidas atuais, a menos que os juros sejam mais vantajosos. Pague sempre o total da fatura do cartão de crédito, pois o pagamento mínimo acarreta a cobrança de altos juros. Identifique e corte despesas desnecessárias. Não consuma pensando em status ou aparência, pois dessa forma poderá desestruturar seu orçamento. Lembre-se que não sobrará dinheiro para o essencial se você fizer muitas compras em prestações, carnês e cartão de crédito. Ao financiar, leia, entenda e avalie o compromisso que está assumindo. Informe-se sobre o CET, custo efetivo total do empréstimo, e compare com a concorrência. Tenha controle de seu orçamento, anotando tanto as despesas essenciais, quanto as pequenas despesas diárias. Evite fazer financiamento ou empréstimos a longo prazo, a menos que seja muito necessário. Além dos juros serem maiores, quanto maior o prazo, maior o risco de inadimplência. Elabore o orçamento doméstico e decida sobre novas dívidas, juntamente com sua família. Existe ação judicial para ajudar o superendividado? Em regra, não existe uma ação judicial específica para tratar a questão do superendividamento. O que existe é a possibilidade de a gente tentar, em juízo, reverter algumas situações de ilegalidade. Ou seja, situações onde há cláusulas abusivas, cobranças abusivas, juros abusivos, que, ocorrendo no contrato, a gente pode tentar derrubar essa situação e, muitas vezes, até reduzir o débito que esse consumidor tem. Agora, não havendo essa situação de ilegalidade, o que é possível é o encaminhamento desse consumidor ao posto de atendimento, ao superendividado, a esse programa que a Fundação Procon tem aqui em São Paulo, para a tentativa de uma audiência coletiva, onde, na verdade, serão reunidos todos os credores desse consumidor endividado e vai se tentar um acordo com todos eles, para que todos sejam contemplados na forma em que um consumidor possa pagar suas dívidas. E, assim, resolvendo o problema do superendividado. Que, quando a gente tem uma dívida muito grande, o que é mais importante? Que esse consumidor volte a consumir e que ele livre-se dos seus débitos. Esperamos, com isso, que a gente tenha respondido a todas as perguntas, a todas as dúvidas e colocamos à disposição, agradecendo novamente. No caso de outras dúvidas, procure a Defensoria Pública e você receberá as orientações adequadas. Lembre-se que a Defensoria atende somente pessoas que não podem pagar um advogado particular e as despesas do processo. Lembre-se que a Defensoria Pública e a Defensoria Pública e a Defensoria Pública